Existem dois metabólitos dos estrogênios e desses dois metabólitos, um deles é muito ruim e pode acelerar o crescimento de células cancerígenas. Um desses metabólitos é o metabólito bom, que é o 2-Hidroxostrona, e o outro que é considerado o metabólito ruim é o 16-Hidroxostrona. Esses dois metabólitos são gerados dos estrogênios, estamos falando principalmente das mulheres. Então quem tem um nível elevado de 16-Hidroxostrona tem um risco aumentado em produção de células cancerígenas, principalmente, por exemplo, no endométrio, nas mamas, também no ovário, ligado mais ao feminino. Mas pode acontecer também com o sexo masculino, visto que esses hormônios também estão presentes nos homens, só que com uma quantidade mais baixa. A diferença entre os hormônios sexuais femininos e masculinos está na sua produção. Enquanto no homem a produção de estrogênios é baixa, na mulher é mais alta, e no homem a produção de testosterona é maior e na mulher é menor. Essa é a diferença dos hormônios sexuais no homem e na mulher. Mas eu quero dizer pra você, nesse vídeo, que os vegetais crucíferos, quais são os vegetais crucíferos, tá? É a couve de Bruxelas, é a nossa couve, é a couve flor, é o brócolis, a rúncula, esses são o repolho, tá? Esses são vegetais crucíferos. E esses vegetais, eles contêm uma substância chamada indol-3-carbinol, que age muito bem e é um excelente protetor do corpo, tá? E reduz aí significativamente os níveis do 16-hidroxistrona, que é o estrogênio ruim, né? Um dos metabólitos do estrogênio ruim. Então, se você usar aí pelo menos umas 3 vezes por semana qualquer um desses vegetais crucíferos, você vai tá baixando significativamente o risco de você ter câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de útero, e pra os homens, principalmente câncer de próstata, bexiga também. Então, é muito interessante você ingerir esses vegetais. Se você não quiser ingerir os vegetais, você pode suplementar, porque você consegue comprar o indol-3-carbinol em cápsula, tá? O indol-3-carbinol vai culminar em uma substância chamada DIN, que é o DIN-DOL-Metano. Você também pode já comprar diretamente nas farmácias de manipulação o DIN-DOL-Metano, chamado de DIN, e você pode estar usando. Mas é muito interessante você usar os vegetais, por quê? Porque além desses nutrientes, né, desses fitoquímicos maravilhosos que eu acabei de falar, você também vai tá ingerindo outros nutrientes que é muito importante pra sua saúde. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, ele já dizia que o seu alimento seja o seu remédio, e que o seu remédio seja o seu alimento. Hoje, nós conhecemos pela naturopatia que você pode reverter muitos problemas de saúde, e você pode evitar muitos problemas de saúde usando uma alimentação bem preparada, uma alimentação bem organizada e projetada. É possível com uma boa alimentação, usando produtos naturais, né, comida de verdade, por exemplo, igual os vegetais que eu falei pra você, você não ficar doente. E se você ficar doente, você pode usar esses mesmos procedimentos pra você reverter os processos de doença que já estão instalados. E os vegetais crucíferos são, é, na verdade, uma particularidade, tá, que você pode, por exemplo, aprender, obter bastante conhecimento se você fizer uma faculdade de naturopatia. Na faculdade de naturopatia, você vai aprender sobre dietoterapia, é usar a dieta como uma terapia. Você vai aprender também sobre oligoterapia, que é você usar os minerais oligoelementos também como terapia. E você vai aprender muitas outras terapias. São 24 módulos que você vai aprender em 2 anos, 24 meses. E no final desses 2 anos, você vai pegar aí o seu certificado de terapeuta naturopata. É aquele profissional da saúde que usa meios naturais pra resolver problemas de saúde, de saúde, desculpa, e prevenir doença. O naturopata é aquele profissional de saúde que usa métodos naturais pra prevenir doenças e também pra resolver problemas de doença. E o mais interessante é que esse curso, ele é totalmente online, você vai fazer aí direto do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. As aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor na classe virtual. E no final dos 2 anos do curso, você vai pegar o seu certificado e se você quiser trabalhar, ter a sua própria clínica registrada aí na CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações, você pode abrir a sua clínica e atender os seus clientes pacientes usando métodos naturais pra resolver problemas e pra ensinar as pessoas a não ficar doente, tá? Se você ficou interessado, quer dar um pontapé maravilhoso na sua carreira, mudando pra área da saúde e atendendo aí, abrindo a sua própria clínica, por exemplo, você pode fazer esse curso e você vai estar apto pra ter a sua própria clínica, se essa for a sua vontade. Se você não quiser abrir a sua clínica, atuar na área da saúde, você vai aprender o suficiente pra tratar da sua saúde, da saúde da sua família e quem sabe aí de parentes e amigos, tá? Porque você vai aprender bastante coisa a respeito de produtos naturais pra você resolver os problemas e não deixar com que eles aconteçam. Você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai mostrar pra você o que você deve fazer pra você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e se tornar um profissional da saúde natural qualificado, ok? Então não perca tempo, liga no telefone e faça já a sua inscrição e comece já o seu curso.